Boa noite pessoal do YouTube. Bom, estou aqui para demonstrar para vocês a TV digital da dois testes e dois testes. Aqui está o controle, controle com as funções aí, volume, tal, multi, tal, power menu. Aqui está a TV digital, vocês podem penalizar. Um SEG digital multimídia receiver. Então ela tem atrás dela, entrada 12V, USB, IR, áudio e vídeo in, áudio e vídeo out, entrada de câmera, que é o sinal da câmera, de ré e antena. Bom, ela é pequena, compacta, tal, ok, mas um detalhe, muito fácil de se mexer. Aqui eu estou com uma outra, tá, está o IR aqui ligado, fazendo uns testes, tá. Ela está ligada, tem o LED aí, configurações de ligada, saída de áudio, entrada de áudio e tal. Uma TV boa aí para pôr no carro, tá. E aqui está na televisão, ela funcionando. Então você tem como playlist, tá. O que vai passar no canal, desde as sete, quinze até as cinco quarenta e cinco. Listagem dos canais, deixa eu fazer a listagem dos canais. Então temos Rede Vida, Parecida, Record News, NGT, Terra Viva, TV Câmara, TV Brasil, Justiça, vou subir aqui agora, Rede Vida, Top TV, MTV, CNT Digital, Canal 21, Band, Gazeta, Rede TV, TV Record, TV Globo, TV SBT, TV Cultura Digital. E Mega TV, tá. É uma TV digital, é muito boa aí, pra você pôr no carro, tá. Uma TV digital muito boa. Quem estiver interessado, né, o Chave dos Autos MA vende a TV por aí também, tá. Uma TV digital, tá. TV digital e teste, dois aí. E dois teste, tá ok. E tem a opção dessa TV, aqui, que é muito legal. Pra vocês saberem, que tem como você gravar. Ela tem uma memória interna de dois gigas, tá. Ela tem uma memória interna de dois gigas, que dá pra você gravar. Selecionando o menu, eu vou gravar aqui pra vocês verem. É, gravar, gravar, coloco iniciar. Tá vendo que ficou o REC lá, no canto direito superior da tela. Tá gravando. Ela tem dois gigas pra você fazer uma gravação. Tá. Ela tá gravando. Eu vou entrar no menu de novo. Aí eu vou parar de gravar. Entro no menu. Ó. Não é possível abrir o arquivo. Erro. Deu algum erro aí. Mas ela grava. Então, vamos de novo lá. Vou gravar. Iniciar. Iniciar. Vamos deixar ela gravar um tempo aí. Tá. Da rede de cultura em HD. Vamos deixar mais um tempo. Agora vamos... Vamos parar. Vou deixar um tempo maior. Gravar. Parar. Vou entrar de novo aqui. É. Então, ela tá dando um probleminha por aqui. Que às vezes você tem que... Essa foi a primeira descida. Agora vamos à segunda. Às vezes você... Eu fiz uma gravação. Eu acho que ela deu... Deu um chute aqui. Eu vou fazer diferente. Eu vou desligar ela. Você viu que a tela mostra um símbolozinho. Quando liga. Liguei ela. E teste 2. Versão 2.1. Na zona leste. Outra perseguição. Aí eu vou... Olha lá. Tá vendo? Tive que desligar ela. E ligar que ela tá dando um erro. Então, a gravação que eu fiz... Tá aqui, ó. Isso aqui é uma gravação... Da rede de recorte. Lícias de arquivo. Menu. Menu. Ó. Posso... Apagar. Preciso apagar. Arquivo de filme. Deletar. Certo? Não tem nada. Até o momento, não tem nada. Então, vamos lá. Menu. Vou voltar. Menu depois... Saiu. Saiu. Saiu da manhã. Voltar pra TV. Eu não quero a record. Eu quero... Cadê? TV cultura de novo. Opa. Controle é sensível. Vai abrir a cultura de novo. Parque de diversão. Tá cultura de novo. É muito radical pras crianças. Aí eu vou gravar. Vai começar a gravar. Tá gravando. Obrigado. Eu tô chocado por ter dado tão certo. A precisão do Águia foi muito boa. Entro no menu de novo. Vai começar a gravar. Vai começar a gravar. Vai começar a gravar. Olha lá. TV cultura. E agora vai passar o que eu gravei. Tá? Tá na lista de arquivo. E aí, tá aí. Tá bom, pessoal? É isso aí. Chaveiros Autos MA. TV digital. Serve tanto pra sua residência. Pra quebrar um galho aí. Você já tá com problema de sintonizar. E tanto pra você pôr no seu carro aí, né? No seu multimídia. No seu retrato. No seu DVD do carro. Beleza? Qualquer informação vai estar aí embaixo aí. O ID e o Nextel. E o Skype. Só entrar em contato com a gente. Ok? Um abraço aí pra vocês. Muito obrigado, pessoal do YouTube. Até a próxima. Até mais. Foi uma mudação de gato.